Prova disso, gente, da necessidade de ainda avançar na vacinação, é que municípios, municípios importantes aqui no estado, ainda nem conseguiram liberar a retirada de máscara de proteção em ambientes abertos, porque simplesmente a cidade não atingiu a meta de vacinação contra a Covid. Rio Verde é o município do qual eu tô falando agora, nós vamos pra lá conversar com José Eduardo Rodrigues. Tá faltando tão pouco, né Zé? Bom dia. Bem pouco, viu Suelen? Bom dia pra você novamente, pro Anderson e pra todos. Até agora, 74,3% dos moradores aqui de Rio Verde se vacinaram com as duas doses da vacina que protege contra a Covid-19. Pra chegar a essa marca de 75%, segundo a Secretaria de Saúde aqui do município, cerca de 500 pessoas precisam procurar os postos de saúde. E ainda segundo a Secretaria, se todo mundo falar assim, não, vou ser ágil, vou lá hoje, vou procurar o postinho de saúde pra receber a minha dose, receber a minha proteção, a minha segunda dose pra completar o esquema vacinal. Se todo mundo for pros postinhos a partir de agora, em uma semana consegue atingir essa marca de 75%. Mas olha só, mesmo com a liberação de máscaras, daqui uma semana, por exemplo, os eventos previstos pra serem realizados aqui no município, eles terão a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção. Isso já tá definido e previsto em até nota técnica que deve ser publicada pelo município até a próxima semana. A cidade decidiu exigir a máscara nos eventos porque, por mais que sejam realizados em locais abertos, no caso da Tecno Show mesmo, que tá prevista pro próximo mês, mais de 120 mil visitantes devem passar pelo centro tecnológico. Então, são muitas pessoas, muita gente no mesmo local. Então, a Secretaria de Saúde teve essa cautela pra que as pessoas não se adoeçam também, né? Nós temos a fala, inclusive, do coordenador do Centro de Operações Emergenciais em Saúde aqui de Rio Verde, comentando um pouquinho dessas ações, dessa flexibilização de máscaras e também dos eventos que devem ser realizados aqui no município com toda essa cautela. Vamos acompanhar um trecho. Estamos aí fazendo um reforço junto à comunidade, junto à população, que as pessoas que já estejam acima de cinco anos, né? Que estejam na hora de tomar a sua segunda dose, que vá nas nossas unidades, tomar essa segunda dose, que é de suma importância. Hoje nós saímos, né? Estamos com esses números tão baixos na pandemia, graças à ciência, consequente à vacinação. Então, nós estamos muito ansiosos pra gente chegar a 75% dessa segunda dose, pra estar aí seguindo a nota técnica do Estado e liberando o uso de massa em ambientes abertos, que não haja aglomeração. Na feira, especificamente, em ambiente aberto e ambiente fechado, o visitante, o expositor terá, sim, que usar máscara. Já é definido, já. Então, a nota técnica que iremos publicar, a gente antecipa já pra população que vai ter que ter uso de máscara na feira. Tem que ter essa cautela nesse momento, né? A gente reforça aqui pros moradores procurarem os postinhos pra gente chegar o quanto antes também, seguir, igual os outros municípios do Estado, vários municípios do Estado, a essa marca de 75%, né? Anderson e Suellen. Volto com vocês. Inclusive, a gente mostra aqui nos nossos telejornais, né? Que a gente, em algumas cidades, os repórteres estão com e outros estão sem máscara. Então, no caso de Lusiana, no caso de Rio Verde, os repórteres continuam com máscara, porque não atingiu essa meta da vacinação, então eles também estão preservando ali a saúde, cuidando, né? Desse aspecto de respeitar também essa determinação. Obrigado, José Eduardo.